Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafa Nunes aqui pra mais um vlogzinho raiz, galera. Esse vlogzinho vai ser um pouquinho mais sério, né? Um pouquinho mais... Digamos que eu vou falar de alguns assuntos delicados que aconteceram no final de 2022 e tá acontecendo ainda, mano, a partir do momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas é uma situação que eu já falei em live, falei em alguns outros vídeos, mas... Pera a compreensão de todo mundo, né? Porque aqui não tá saindo uma quantidade de vídeo que o Rafa fazia e não tá saindo live, o povo tá... Meu Deus, já live, Rafa. Mas, enfim, vai ter uma explicação. Enfim, eu vou tentar também aumentar a quantidade de vlogzinho tipo esse. Mas é aos poucos, tá, gente? É aos poucos. Até porque esse é um vlog que não tem edição, tá ligado? Eu boto uma musiquinha aqui de fundo e é isso, mano. Eu saio gravando falando com vocês. Eu penso na hora, eu falo e é isso, mano. Isso que é um vlog raiz, tá ligado? No máximo uns cortezinhos, no máximo um se inscreva, o Instagram. E é isso, tá ligado? Esse é o vlog raiz, raiz mesmo. Mas o que eu queria dizer pra vocês... Primeiramente, deixa o like, mano. Fortalece aí a volta do Rafa. Fala, comenta aí, hashtag querovlog, mano. Hashtag querovlog. Vamos subir aí, ó. Mano, escrever 30 vezes. Hashtag querovlog. Eu só venho quem é que vai fazer isso. Ganha a mei, ganha a mei. Eu prometo. E vamos chegar aí também a uns 10, 15, 20, 30 likes, mano. Esse vídeo, um vlog nenhum, chegou isso. Mas, enfim. Como eu falei pra vocês, no vlog de hoje, que eu... O 84, eu acho. É um assunto bem delicado. Por que que eu parei, se vocês forem ver, a quantidade de vídeos. Saiu três vídeos por dia e agora tá um vídeo, dois, há caro uns tempos, tá ligado? Tá short de vez em quando também. Live morreu, tá ligado? Vai, zuleiro, sai uma live aqui, uma live ali. Mas, tem motivos pessoais que eu vou estar abrindo pra vocês. Espero que vocês respeitem. Principal. Dois principais. Final de nove... Final de outubro, na verdade. Que é o mês 10, ali pra início de novembro. Eu tava estudando pra prova do B. Segunda fase. Inclusive, eu não passei, né? Mas eu vou... Tenho a oportunidade de fazer novamente essa segunda fase. Lá em maio. Se não me engano, maio ou abril. Enfim. Daí eu vou voltar a estudar, né? Mas vou continuar com o conteúdo. Calma aí. Então. Eu parei de diminuir. Não parei, né? Mas diminui drasticamente. Quantidade de vídeos. Em novembro. Em dezembro. E agora a gente tá tentando retomar, né? Mas esse foi um dos motivos, tá gente? Porém. Até apagar a tela aqui. Porém. Agora finalzinho. Mais especificamente. Na semana do Natal. Meu avô começou a ficar mal. Mal. Ele tem 83 anos, né? E enfim. Daí começou a saga. Dia 24 de dezembro. Na véspera do Natal. Ele baixou no hospital. Simplesmente assim. Ele baixou no hospital. E... Desde então até a data de hoje. Dia 16 de janeiro. Que eu tô gravando. Ele ainda tá lá. Mas eu queria dizer pra vocês que... Já foi dada a notícia que ele não vai voltar. E... Esse é um dos motivos. Que ficou esse limbo. Sem gravação. Sem muita live. Tentei trazer conteúdo sim. Da forma mais alegre possível pra vocês. Gravar pros parceiros. Tenho contratos a cumprir. Então tive que gravar pra eles. Pode ver. Tem muito unboxing recebido. Que mano. Eu tenho que fazer, tá ligado? Mas conteúdo meu. Eu jogando. Eu em live. Foram muito poucos. Desde então. Mas... Não é uma coisa que eu gostaria de estar falando. Que... Infelizmente ele não vai voltar do hospital. Mas é a vida também, gente. É a vida. Acontece. E... Esse é um dos motivos de também não estar tendo muita live. Muito vídeo. Mas... A gente pretende voltar. Vai ter outros vídeos aí. Vou tentar trazer mais vlogs. E peço a compreensão de todo mundo aí. De vocês também. E... Mano. Assisam os vídeos antigos. Ajuda demais, mano. Dá like. Daí vocês ajudam o canal a engajar também. A apresentar pra um novo amigo. E vai ser de grande ajuda, mano. Pra gente estar retornando com tudo. Enfim. Tô gravando nessa data. Esse vlog que eu não gostaria de estar falando, né. O porquê. Mas... São coisas da vida, né. E... Enfim. A vida continua. Triste. Mas a vida continua. E... Gente. Então é isso, mano. Vlogzinho rápido. Pra explicar um pouquinho o porquê que ficou nesse limbo. E tá saindo pouco conteúdo. E eu não tô tão engajado com vocês como eu gostaria, tá. Essa é a verdade. Gostaria que tá muito mais engajado com a comunidade. Como tava antes, né. Porém... Foi uma série de fatores que foi gerando isso. Mas a gente logo tá 100% aí. E é isso, mano. Então... Deixa o like. Escreve aí. Dessa força. Se você apoia, bota aí. Hashtag querovlog. E é nóis, gente. Muito obrigado. E... Até o próximo vídeo.